Vou fazer a rima aqui, agora é uma homenagem mesmo. The Nilson Show. Caralho. Não, sério, é descontraído. The Nilson Show. Esse cara amava mais o drible do que o gol. DNA de mané garrincha. A zaga queria te linchar, mas era difícil achar. Diz aí, driblador nato. Ficava até chato. Tamanha era a ousadia que contra a Turquia tiveram que vir quatro. Quatro em cima dele, quatro em cima dele, gritava o Galvão. Na final da Copa, deitou outro alemão no chão. Brasil campeão. E o Felipão revelou o segredo daquela seleção. Ronaldo e Rivaldo metiam gol. Ronaldinho distribuía o passe. E The Nilson tinha que segurar a bola quando entrasse. No fim do segundo, fazia chover na linha de fundo. Não tinha um zagueiro que ele não driblasse. Em solo espanhol, até o Puyol foi vítima do seu bailado. Caiu estatelado, de face. E por falar em drible humilhante, como não lembrar da caneta desconcertante que se meteu no arce. Não teve nem disfarce. Ele chegou chutando vento. The Nilson era puro talento. Habilidade, categoria. Um prato cheio pra quem aprecia futebol com alegria. Sabe aquele filme do Denis Pimentinha? Que ele deixava louco o senhor Wilson? Era assim que os zagueiros ficavam quando viam o The Nilson. E o cara é tão cabreiro que disseram que lá na Espanha ele dibrou até um toreiro. É, The Nilson solteiro não ficava de jejum. E até o cara acostumado a domar toro acabou virando um. Mas The Nilson Show conheceu o mozão. É o amor. Luciele de Camargo dibrou seu coração. E The Nilson, sem tiração. Quando você jogava, eu até levantava do sofá. Ficava esperando a cada jogado que você ia aprontar. Foi uma honra vê-lo atuar como futebolista. E seu carisma continua como comentarista. A gente ama o The Nilson porque ele simboliza o que o brasileiro tem de melhor. A coragem de partir pra cima das dificuldades. A alegria de driblar um adversário maior. Aí, a verdade é que muita jogador por aí fez gol. Mas convenhamos, só o The Nilson era show. E aí, o The Nilson era show. E aí, o The Nilson era show.